Então gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer a resenha do Ené Absoluto, tá bom? Aquele que tem o cheirinho de fruta vermelha da embalagem rosinha Eu não tô com ele aqui agora porque eu já usei e eu já joguei fora Mas ao decorrer do vídeo vocês vão ver a aplicação e a minha opinião Bora lá assistir o vídeo? Então o Ené que a gente vai usar hoje é o Ené Absoluto Que diz que é sem cheiro de Ené, mas ele tem perfume de frutas vermelhas Eu já usei esse Ené há bastante tempo atrás E o cheiro dele era bem forte de frutas vermelhas, mas conforme você for se usando muito ele o cheiro chegava a ficar enjoado Então tem bastante tempos, né? Que eu não uso, eu nem lembro direito o cheiro Então bora lá Ele me custou R$5,30 Tá? E tá dizendo que é forte, cabelos fortes e resistentes Alisa naturalmente com macia, extinte com extra brilho Compatível com os outros Ené Ele manda deixar por 60 minutos, tá? Então Agora lá Gente, o cheiro é muito forte É cheiro bom, tá? É cheiro de Cheiro de fruta vermelha mesmo, assim É um cheiro muito forte de fruta Só que esse cheiro ele empregna no cabelo É... no começo, quando a minha irmã usava Ela só usava desse E toda vez que ela chegava perto da gente O que vinha na frente era o cheiro Esse cheiro do cabelo dela Então o cheiro fica muito forte no cabelo Ele acaba... acabou me enjoando um pouco Por isso que eu parei de usar Ele já vem com a marcação aqui, ó É só você puxar Ele vem bem encaroçadinho Não sei se vai dar pra vocês verem Mas ele vem bem encaroçadinho, tá? É fácil de aplicar Bem facinho Eu me sujei um pouquinho aqui Eu dei uma limpadinha, ó Mas não me sujei tanto Não escorre Só que, gente O cheiro ainda tá... Já tá começando a me incomodar Então eu vou ficar 60 minutos e já volto, tá bom? Então, amores Eu voltei com o resultado do vídeo Eu tô falando pra aqui embaixo Porque são 4 horas da manhã, tá bom? E... Primeiramente eu tenho que avisar vocês Que esse é o terceiro dia após a aplicação do ENI Por que eu fiz isso? Porque eu queria vir com convicção Pra falar pra vocês Sobre o quesito que mais Eu tava com curiosidade Nessa volta do ENI agora Que é o cheiro Eu digo volta do ENI Porque eu acho que eu falei no começo do vídeo Que... Eu já tinha usado esse ENI Há muitos anos atrás Assim que eu comecei a usar Mas quando eu parei de usar E tô voltando agora Eu quis usar de novo, tá? É... E o que mais me incomodava nele Era o cheiro Não o cheiro em mim Porque eu não era muito de usar ele Mas o cheiro em outra pessoa que eu usava E o cheiro me incomodava bastante Porque quando a pessoa chegava perto de mim O cheiro vinha primeiro, sabe? Então... Por isso que eu tô vindo aqui Três dias após a aplicação do ENI Então eu já peço desculpa Porque meu cabelo já tá um pouquinho sujo Feinho Mas... Vamos lá Então... O cheiro não ficou Tá? O cheiro das frutas vermelhas do ENI Não ficou no cabelo No primeiro dia Assim após a lavagem Ficou O cabelo meio úmido Ainda tava cheiro Depois o cheiro sumiu Mas lembrando que Só foi uma vez que eu usei Então se você Fizer o uso contínuo dele Com certeza aquele cheiro vai ficar no seu cabelo Se você não gosta de cheiro Enjoado Não vai ter problema Mas se você é uma pessoa Que gosta de passar perfume Hidratante Essas coisas doces Vai brilhar um pouco com o teu cheiro Então é bom tomar um pouquinho de cuidado com ele E usar esporadicamente, tá? Outra coisa que eu tenho pra falar Que assim que é uma coisa que Me deixou muito triste Foi que ele quebrou meu cabelo Desde quando eu voltei a usar o ENI agora Dessa vez Nenhum dos ENI que eu passei Quebrou E esse quebrou Meu cabelo teve quebra Principalmente na hora de lavar E foi muito chato Porque Caiu bastante Caiu não Quebrou bastante o cabelo, tá? E eu tô tomando mal cuidado Com esse quesito De quebra de cabelo Tô tratando Tô fazendo tudo Pra chegar na hora O bendito Quebrar meu cabelo E realmente, gente Foi ele Porque Os outros Como eu disse Os outros que eu passei Não quebrou E meu cabelo Não estava quebrando Mas na hora da lavagem Caiu Quebrou o cabelo Infelizmente Depois passou Na próxima lavagem Eu piteava E tava normal Mas Ele deu uma quebra sim Então por isso Eu não usarei ele de novo Tá? Mas lembrando, gente Que cada cabelo Ele vai dar um resultado No meu Foi esse Que eu tô trazendo aqui pra vocês Mas não é porque Meu cabelo quebrou Que só vai quebrar também Como pode acontecer De um ENI Que não Quebra no seu cabelo E quebra no meu E vice-versa Então Tá? Vamos deixar isso bem claro aqui É Então O que O mais importante é Comprar ele de novo Não Eu não compraria ele de novo Tá? Até porque Os outros ENI Que eu uso São mais baratos E melhores pra mim Tá bom, gente? Então Essa foi a minha resenha Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom? É Se inscreve aqui no canal Se tu não é inscrito Também segue o blog Temporada Pink Que eu tô lá todos os dias Beijinho Minhas redes sociais vão estar aqui Tem meu Instagram também Que é blog Temporada Pink Me segue lá Pra gente ficar juntinha Tá bom? Beijinhos E até o próximo vídeo